Galera, eu já postei os times finais lá no Instagram, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar A expectativa para essa rodada é muito grande, é muito boa Vocês sabem que a partir de agora a gente está aí fazendo o comparativo com os canais que cobram para dar as dicas pelo WhatsApp com os nossos times aqui do canal Lá eu postei no Stories 3 times, o meu, o meu time pessoal, o meu time top e o time 880 Aqui no Youtube vocês podem ver o time do Léo, o time top do Léo também Mas além do link do Instagram que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo vai ficar um link também de um novo canal que eu criei Porque tem muita gente que me segue aqui no Superdicas que solicita que eu fale de política, atualidades, educação, Brasil Que de alguma forma eu possa ajudar a tirar o nosso país do buraco Então a gente tem que ser a mudança que a gente deseja ver, como diria aí o Gandhi, certo? Mais ou menos nessas palavras Então para isso o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que eu faça valer isso Eu vou tentar aí de alguma forma ajudar o Brasil com as minhas opiniões, com as minhas ideias Expressando a forma que eu penso Às vezes nem vai ser sempre de uma maneira muito tranquila Às vezes pode ser de uma maneira um pouco mais ríspida em certas situações Porque às vezes para a gente se fazer ouvir A gente tem que falar de uma maneira um pouco mais forte Vocês que me acompanham sabem muito bem disso Eu tenho muita gente, a maioria das pessoas que acompanham aqui o Superdicas São pessoas adultas Então vocês sabem muito bem como funcionam as coisas Certo? Então para quem quiser acompanhar, para quem quiser estar comigo nessa batalha Da gente fazer um país, da gente poder viver num país melhor Eu vou deixar o link desse novo canal aí Ele tem o meu nome, que é André Terra Vocês vão demorar um pouco a se acostumar talvez Porque o meu nome é André Luiz Então vocês estão acostumados com Luiz E lá eu botei o meu nome e o meu sobrenome Tá bom? Então eu vou deixar o link desse canal Para quem quiser fazer parte Eu peço para que vocês se inscrevam e acompanhem os vídeos lá Porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena Vai ser de um grande valor para todos nós aí E para que a gente possa de alguma forma ajudar a fazer um país melhor Para vivermos e para as próximas gerações